Olha, motorista perde o controle de carro e capota no interior de Barão de Cotegipe. Olha, esse acidente de trânsito aconteceu após o condutor de um carro modelo Peugeot 308 perder o controle em uma curva e capotar na RS-137, a rodovia que liga Barão de Cotegipe até Itatiba do Sul. Foi na tarde dessa segunda-feira. As causas desse acidente são desconhecidas e apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.